Música Hum, quer dizer que chegou o palhaço do aniversário? Se eu sou bom partido, imagina inteiro! Hã, aplausos seus moleques! Ah, eu esqueci, estão presos! Por que está tão sério? Chegou perto de mim uma vaga? Por que está tão sério? Enfio a lâmina na minha boca Vamos botar um sorriso nessa cara Olha só, você ouça nos desafiar Só pode estar louco E aqui já a prova Quem quer salgadinho? Eu não Come cachorrinho Adoraríamos ver vocês alimentando os peixinhos Mas nós estamos numa caça ao tesouro Lexi, boboca O creme pode ser um negócio pra você Mas pra mim, é um jogo Então ponha um sorriso no seu rosto E vamos nos divertir Dominando God's Metropolis juntos Nem um sorriso? Tristeza não tem a ver comigo, não Por isso Coringa é o meu nome E ele causa atenção Coringa Essa aqui é a graça Essa aqui é a graça Ai amiga, eu adoro esse tom É tão decadente quanto é raro Com o seu cabelo e o tom de pele lindos Eu tenho umas dicas de maquiagem pra você testar Ah vai, me conta, me conta Senhoras e senhores Interrompemos agora a sua caótica programação Para trazer este importante pronunciamento Da Liga da Injustiça Não existe cláusula de insanidade Então quando se encontrar preso a um pensamento Que seja desagradável Indo a lugares do seu passado Onde os gritos são inevitáveis Lembre-se disso Há sempre a loucura Ostro Mosseguinho Você vai deixar ele falar comigo desse jeito? Ai, a sua cara Não me defender Foram quantos? Além de mim Não, não fala Eu sou uma piada mesmo Agora, respira